A Transportadora Aérea Portuguesa enfrenta um plano de reestruturação com pesados cortes na empresa e uma nova injeção de até 3 mil milhões de euros de dinheiros públicos essenciais para a salvar da falência. A oposição exige votar a proposta no Parlamento, algo rejeitado em absoluto pelo Primeiro-Ministro já em Bruxelas, no dia em que terminou o prazo para entregar o plano de salvamento da tapa à Comissão Europeia. Quem governa, governa. Deve, obviamente, e sempre o temos feito, procurar consensos amplos em matérias que terem efeito estrutural para o país, é por essa razão que o Governo tem estado a ouvir todos os partidos representados na Assembleia da República para que o projeto TAP seja um projeto nacional e partilhado por todos e procuramos ter em conta a posição dos diferentes partidos políticos. António Costa permanece em Bruxelas a participar no derradeiro Conselho Europeu deste ano, enquanto em Portugal o futuro da TAP está a gerar cada vez mais protestos. Na rua pelos trabalhadores afetados, na Assembleia da República pela oposição. Rui Rio, líder do PSD, disse inclusive a preferir a liquidação da TAP se o plano do Governo não garantir a rentabilidade da companhia no futuro. Os sociais-democratas pedem ainda ao Governo para não tornar a TAP num novo banco com asas e sugerem haver discordância no Executivo contra António Costa. Em causa está para já a aprovação para Bruxelas da primeira trans de 1.200 milhões de euros de ajuda estatal à TAP, dependente de um plano de reestruturação que inclui, além de 2 mil despedimentos, ainda o corte da massa salarial do grupo em 25% e a redução da frota de aviões.